Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. E qual o sinal da vinda do Senhor, da tua vinda e qual o sinal da consumação do século, ou seja, do final dos tempos? Então Jesus respondeu em três sessões, a primeira sessão foi o final dos tempos para os judeus, eu já falei sobre isso. E até agora pouco, terminei agora pouco o parábolo talentos, foi a sessão que o Senhor falou quanto a igreja. Quanto a igreja, a igreja precisa olhar para a parábola da figueira e saber quão próximo está o fim. Vocês sabem quando fala o fim em Mateus 25, o fim já é a chegada da grande tribulação. A chegada do fim, eu não quero estar aqui, eu quero ser arrebatado antes do fim. Então a igreja precisa estar apercebida. E a igreja, irmãos, é que define o tom do avanço para o fim. Por quê? No versículo 14, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunhar todas as nações, e então virar o fim, quer dizer, a igreja é que define o ritmo para trazer o fim. E não só isso, irmãos, quando chegar na grande tribulação, muitos cristãos que não forem vencedores, muitos cristãos vão fugir do epicentro da grande tribulação, que é o Oriente Médio e a Europa, o hemisfério norte, e vão fugir para o deserto, e esse deserto é a América do Sul. Muitos filhos de Deus virão para a América do Sul para fugir da grande tribulação, não que aqui não tenha efeito da grande tribulação, mas não estará no epicentro. E eles precisarão ser sustentados como cristãos. Graças a Deus vão encontrar milhões de livros aqui. Vão encontrar a estância árvore da vida, vão encontrar esse local de reuniões, eles poderão ser alimentados, mas eu não quero estar aqui. Nós quando começamos a entrar em Mateus 24, quando comecei a falar do monte e do templo, as coisas em Israel começaram a ferver, a pressão para edificar a edificação no terceiro templo, está fervendo, está pegando fogo lá. Irmãos, o Senhor, logo, logo, irmãos, eles não vão conseguir segurar, não. A pressão vai ser tão grande que eles vão construir o terceiro templo, por bem ou por mal. Irmãos, mas para isso, então, com essa pressão toda vai surgir um homem. Esse homem, irmãos, se tornaram anticristo mais tarde. Mas esse homem poderoso, influente, ele vai conseguir achar uma solução, negociando, vai estabelecer uma aliança, né? É a aliança de sete anos. Irmãos, não está longe de nós. Quando estabelecer essa aliança de sete anos, o mundo todo vai dizer, paz, segurança. Agora o mundo vai ter sossego, vai ter paz. Porque esse homem consegue apaciguar todo mundo. Irmãos, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobreviverá repentina destruição. Então, irmãos, quando firmar essa aliança, você não seja como os outros. dar uma paz, segurança e acomodar. Irmãos, aí você e nós teremos poucos anos para sermos arrebatados. Porque no meio dos sete anos, ele vai quebrar a aliança e vai virar um outro homem, feroz, e vai colocar a imagem da besta dentro do templo. Porque o templo reconstruído, por causa dessa aliança, voltará a funcionar com seus sacrifícios levíticos. E ele vai quebrar essa aliança, vai parar, cessar o sacrifício diário. Ele vai colocar a imagem da besta dentro do templo, do santo lugar. Essa besta, essa imagem, pela primeira vez um ídolo vai falar. Vai conferir um fôlego ao ídolo e vai ter capacidade de matar todos quantos não adorarem a besta. Começa os três anos e meio da grande tribulação. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Quando será isso? Quando vai acontecer isso? Isso já será a segunda vinda de Cristo, mas a vinda pública. Nós aguardamos a vinda secreta do Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda secreta do Senhor Jesus antes da grande tribulação. Em algum momento antes da grande tribulação, o Senhor vai vir como ladrão da noite. Ele vai vir roubar, entre aspas, o que tem mais valor da sua casa para si. Irmãos, que são os vencedores. Então, não espere a vinda pública. Aguarde a vinda secreta. Então, só que agora, como estou falando das nações, dos gentios, e já estou falando da vinda pública do Senhor, já no final da grande tribulação. Está bom? Estou falando do final da grande tribulação. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, tá? Então, eu quero explicar isso. No primeiro aspecto, a sua vinda será secreta para os cristãos prudentes que já dormiram como as virgens sábias em Mateus 25, versículo 4, e os cristãos vigilantes como aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação de Mateus 24, 40 e 41. Só para refrescar a memória de vocês. 40 fala, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Irmãos, esse é o momento da vinda secreta. nós todos estaremos na atividade normal de um homem. No dia a dia, você não precisará deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de casar-se, deixar de ter filho. Não precisa. Trabalha, viva normalmente, viva normalmente, mas você é diferente dos demais. Você tem um coração que ama a vinda do Senhor. Você, através dessa palavra profética toda, você vive vigilante. Você vive apercebido. Você vive sóbrio. Você vive o quê? Praticando a palavra profética. Você vive pegando o Evangelho. Você vive cuidando das pessoas. Você vive fazendo comportamento dinâmico. Você vive o quê? Você vive servindo a igreja. aperfeiçoando os outros, cuidando dos outros e edificando com todos os irmãos. Irmãos, é assim. Você vive e de repente, quando na vinda secreta do Senhor, o Senhor te achar como no estado de um vigilante, o Senhor vai te levar. Pela primeira vez, irmãos, vai ter pessoas que vão sumir na face da terra. Opa! E o Deus sumiu. Cadê? O Vítor sumiu. Irmãos, um será arrebatado, mas o outro deixado. Puxa, que tristeza daquele que foi deixado, não é? Por isso, irmãos, vamos vigiar. Porque a vinda do Senhor será como ladrão e exige que sejamos vigilantes. Mas, considera isto se o pai de família soubesse a hora, que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. E no segundo aspecto, a sua vinda será pública. No final da grande tribulação, ele virá principalmente para os judeus e para os gentios incrédulos. Então, a sua vinda pública será um relâmpago. porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você sabe como eu entendo? Por que eu entendo que a vinda pública do Senhor será como relâmpago? Irmão, porque o relâmpago é a luz, né? A luz que surge quando emite o raio, tá? O relâmpago é diferente do trovão. Trovão é som, não é? Relâmpago é luz. Quando você vê a luz, chega muito antes do som, nas noites de tempestade. Por quê? Porque a velocidade da luz para nós é quase que imediata, não é isso? Quando acontece um relâmpago já chega para nós imediatamente, tão rápida que a luz viaja. Mas o som viaja a 340 metros por segundo. Então, se acontecer um relâmpago a 340 metros de mim, eu vejo a luz imediatamente, mas o som chega um segundo depois. Entenderam? Se acontecer três vezes isso, eu vou ouvir o som três segundos depois, tá? Então, assim, por isso que aqui não fala que a vinda do Senhor será como trovão, não, porque o trovão demora. Então, será como relâmpago. Sabe por que a vinda do Senhor será como relâmpago? Porque, irmãos, o globo terrestre, em termos de tempo, é dividido em fusos horários, não é isso? E se o Senhor voltar por um fuso horário, o outro, então, quem sabe, um tem que esperar 24 horas para ver a vinda do Senhor. vocês entenderam? Por isso que a vinda pública do Senhor não tem que esperar fuso horário. A vinda do Senhor, irmãos, é relâmpago que acontecerá para todo mundo. Todas, todas as 20, todos os 24 fusos de horários. Imediato. todo mundo vai ver a vinda do Senhor. Vocês entenderam? É por isso que aqui fala do relâmpago, virar como relâmpago. Acho que eu sou o único que interpreta dessa forma, não é? Por quê? Porque ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente de uma vez. Tchum! De uma vez, tá? E assim há de ser a vinda do Filho Homem. Claro que aqui fala do relâmpago físico, mas a vinda do Senhor será semelhante a isso. Isso quer dizer o quê? A vinda dele será simultaneamente para o mundo todo, de Oriente para o Ocidente.